O Evangelho de hoje Queridos paroquianos, o Evangelho de hoje, diante da situação que Jesus está vivendo, Mateus vai trazer um texto de Isaías que bem identifica o papel e a pessoa de Jesus. Um homem manso, um homem de coração bom. Ele não veio para destruir os pecadores, não veio para perseguir ninguém, mas ele veio de maneira simples, mansa, silenciosa, para cumprir aquilo que o Pai espera dele. É a missão que Jesus deixa para todos nós, quando nós nos abrimos ao Espírito Santo e sabemos aquilo que temos que fazer. Servos inúteis, mas servos que o Senhor quer contar para que o reino de Deus continue acontecendo na vida de todas as pessoas. Olhando para Jesus, redescobramos também em nós a nossa identidade de discípulos nele. Bom fim de semana, Deus abençoe você. Amém. Amém.